Eu fugi de casa e eu vou contar pra vocês por que que eu fiz isso. Bom, eu sempre fui uma menina muito livre, com muita liberdade, muito solta, podendo fazer o que queria, ir pra onde queria, tinha de tudo dentro de casa. E aí eu tava querendo, né, com 14 anos de idade, querendo, ai, conhecer boyzinhos, tal, coisas de adolescentes, né. Enfim, eu acabei pedindo pro meu primo, que era mais velho, me apresentar a um dos amigos dele. E a gente fez um rolê todinho pra ele me apresentar a um amigo. E aí ele me apresentou. Ele me apresentou um cara de 19 anos de idade, e eu com 14. Só que por eu ser muito solta, eu tinha uma cabeça mais avançada, não tinha uma cabeça tão de menina. E a gente deu super, hiper, mega certo. A gente começou a ficar, começamos a namorar, só que lá em casa é assim. Eu tenho liberdade, mas eu tenho que cumprir com as minhas obrigações. A partir do momento que eu não cumpro com as minhas obrigações, eu atraio o que? Proibições, restrições. Então, como eu comecei a namorar, eu comecei a desfocar totalmente da escola. Eu comecei a ser desinteressada. E aí, a gente passou pela semana de provas. E as minhas notas caíram muito, 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 muito. E quando meu pai visse, nossa, eu ia ser proibida de sair de casa por um mês, até as minhas notas voltarem a ficar boas. As notas saíram na quarta-feira. E eles, lá na minha escola, eles têm uma mania de pegar a nota dos alunos e colocar na parede de vidro, assim, ó, da escola pra todo mundo ver, pra todos os pais verem, pra todo mundo que estiver passando a porta da escola ver. E eu pensei comigo, cara, se meu pai ver isso, acabou. E a gente tinha uma festa pra ir, que tinha um tempão que a gente tava programando de ir nessa festa. E se eu não conseguisse ir, nossa, eu ia ficar muito bolada. A gente já tava combinando, ia todo mundo. E eu, não, falei, eu preciso fazer alguma coisa. Então, na quinta-feira, o que que aconteceu? Eu peguei, chamei o meu namorado à noite. Eu subi na moto dele, a gente foi até a porta da escola. A gente deu um murro no vidro da escola, quebramos o vidro. E eu puxei a folha da minha sala de aula, onde estavam as minhas notas. A gente rasgou, fui embora. Na sexta-feira, ninguém sabia o que que tinha acontecido. Ainda não tinham descoberto o que que era. E aí, eu passei sexta, sábado, domingo, grudado com ele, curtindo. A gente curtiu, rolezou, saímos, bebemos. Fizemos o que a gente queria fazer. Só que na segunda-feira, tinha dado ruim. Por quê? Porque na sexta, eles tinham pedido a filmagem das câmeras e não tinha chegado. Na segunda-feira, chegou. E tá lá, a minha cara, minha idronomora morada, a nossa moto, a gente quebrando vidro. Cara, meu pai ficou com tanta vergonha, tanta vergonha, tanta vergonha do que eu fiz. Me levou pra casa, me deu uma surra. Uma surra. E a partir daí, eu não conseguia mais ser uma pessoa presa. Por eu sempre estar livre, todas as vezes que eles tentavam me privar de alguma coisa, eu acabava respondendo, eu acabava sendo sem educação, eu acabava agindo de maneira completamente desagradável. E o que que eu atraía deles? Agressão. Agressão física, agressão verbal. E isso foi ficando cada vez mais constante. E na minha cabecinha, o errado era quem? Os meus pais. Porque os meus pais tão me agredindo, porque os meus pais tão me batendo, porque os meus pais, porque os meus pais e tudo era culpa deles. Até que um dia, eu decidi fugir de casa. Peguei as minhas coisas, peguei uma mochila, coloquei meu notebook, algumas roupinhas, escrevi uma carta pros meus pais falando que eu tava fugindo, que eles estavam me agredindo, que eu não queria aquela vida. Liguei pro meu namorado. Como ele era mais velho, né, já com 19 anos, ele morava com o irmão dele. E aí, ele falou, olha, vem aqui pra casa. Eu já tinha a cópia da chave da casa dele. Então, enquanto ele tava trabalhando, eu fui pra casa dele e fiquei lá na casa dele. E fiquei lá o dia inteiro. O dia inteiro. Beleza. Quando deu a noite, ele me chamou pra ir no barzinho jogar sinuca. Aí, a gente tava ali jogando sinuca numa boa. Não deu menos de uma hora quem chega. Os meus pais. É óbvio que ia dar ruim, né? Porque a cidade era muito pequena. As pessoas me viram. Sabia que eu tinha fugido de casa. Chegou o meu pai, minha mãe e o meu padrinho. A minha mãe veio pra me bater. E o meu pai e o meu padrinho foi em cima do meu namorado. Eu tentei correr pelas vielas. Tinha uma favela. Tentei entrar na favela. Minha mãe me catou. Foi aquela cena horrorosa. Todo mundo vendo. Eu apanhando no meio da rua. Meu pai e meu padrinho brigando com o meu namorado. Batendo nele também. Fui embora pra casa. O meu namorado começou a ameaçar o meu pai e o meu padrinho. De denunciar eles. Fazer um boletim de ocorrência contra eles. Porque, querendo ou não, ele tava sendo agredido. E aí, os nervos acalmaram. Aí, no outro dia, o meu pai sentiu arrependimento de ter agredido uma outra pessoa. Que ele já era um homem também. Apesar de que a atitude que ele teve de quebrar um vidro. De aceitar eu na casa dele. Não era a atitude de um homem, né? Essa é a atitude de menino. Então, meu pai pediu pra que ele fosse lá em casa conversar com ele. E aí, ele não tinha feito ainda o boletim de ocorrência, né? Ele tava só falando e ia fazer isso mesmo. Mas ele não chegou a fazer. Foi lá em casa. E o meu pai e minha mãe conversaram com ele, tá? Explicaram toda a situação. Explicou o que eles querem, o que eles não querem. O que podia, o que não podia. E ficou tudo bem. Só que a minha mãe tinha um imposto limite. Você tem até 10 horas pra você chegar em casa. Gente, eu tinha 14 anos de idade. 14 anos de idade, sabe? E aí, na primeira sexta-feira, na primeira oportunidade, eu cheguei em casa meia-noite. Quando eu abri o portão de casa, minha mãe já viu que eu tinha chegado. Ela gritou lá da sala. Olha a hora que você chega. Depois você apanha e você não vem reclamar. Você vai apanhar pra você largar de ser atrevida. Porque você perdeu completamente o respeito com a gente. Cara, eu não aguentava mais apanhar e passar por toda aquela situação. Então, eu não esperei nem a minha mãe falar de novo comigo. Passei por debaixo do braço do meu namorado e fugi. Ele não entendeu nada. Só que dessa vez, eu fugi sem nada. Com a roupa que eu tinha no meu corpo. E eu enfiei dentro de uma casa abandonada. Fiquei lá, nessa casa abandonada. Entendeu? Aí, o que que acontece? Meu namorado saiu pra me procurar, né? Ele pegou o carro emprestado com o irmão dele e foi me procurar. Me achou. Graças a Deus, ele me achou ali. Eu tava bem escondidinha. Ele me colocou dentro do carro. Me levou pra casa dele. A gente ficou ali na casa dele. E aí, quando a gente entrou nas redes sociais no outro dia, tinha foto minha espalhada por todas as redes sociais. Meu pai tinha colocado ele como sequestrador, sabe? Falaram que estavam tentando me roubar. Nossa, fizeram o alvoroso na internet. Todo mundo atrás de mim. E aí, eu automaticamente larguei os meus estudos. Porque eu não tinha como ir pra escola com os meus pais. E ia me achar. Fiquei infirmado dentro da casa dele. E ali, ninguém podia entrar dentro da casa dele. Aí, o que que acontece? Um dia, o meu pai simplesmente abriu o portão. Nós estávamos sentados, jantando. Eu, ele e o irmão dele. E o meu pai entrou e foi com tudo pra cima do meu namorado, pra cima de mim. Foi quando o meu namorado falou, você não vai. Você não pode entrar aqui. Você não pode fazer isso. Aí, ele falou assim, eu quero casar com a sua filha. Eu quero casar com ela. Eu quero ficar com ela. Para de fazer isso. A gente quer ficar junto. E aí, naquele momento, meu pai parou e falou assim, é isso que você quer? Aí, eu disse sim. É isso que você vai fazer com ela? Vocês vão casar? É. Então, beleza. Então, casa. Fiquem juntos. Beleza. Já que vocês querem, tá bom. E isso, a mãe dele não gostava de mim de jeito nenhum. Mas ele morava sozinho mesmo. O pai dele deu uma casa pra gente. E aí, sim. Eu casei com 15 anos de idade. Com 17 anos de idade, eu engravidei do meu primeiro filho. E depois, eu descobri que estava grávida de mais um. Hoje, eu estou feliz com a minha vida. Sou mãe. Sou muito realizada com as minhas coisas. Ele trabalha, né? De carteira assinada. Tem a vida dele. A gente ainda mora na casa que o pai dele arrumou emprestado pra gente. Mas eu sou muito feliz. Tem 9 anos que a gente tá junto. Mas eu trouxe essa história mesmo pra contar pra vocês. Porque eu não conseguia enxergar os limites, né? Que minha mãe queria impor, que meu pai queria impor, pelo meu bem. Porque na minha cabeça, a paixão falou mais alto. O amor falou mais alto. Eu sou muito feliz no meu relacionamento. Eu sou feliz dele estar comigo. De ele ter lutado por mim. De ele ter enfrentado meu pai pra me defender, sabe? De ele ter me tirado da situação que eu tava. De apanhar. Mas às vezes, muitas das vezes, eu olhava pra essa história pensando o quê? Que os meus pais eram muito errados de estarem fazendo do jeito que eles estavam fazendo. Quando no fundo, no fundo, no fundo, a errada também era eu. De não tá me dedicando, de não tá estudando, de não ter tido um futuro do jeito que eles queriam. Mas o futuro era meu. Eu fiz desse jeito. Eu quis desse jeito. E hoje, eu vivo as consequências das escolhas que eu tive pra minha própria vida. Oi, HiKats. Tudo bem com vocês? Hoje, eu trouxe essa história exatamente pra gente poder fazer uma análise de toda a situação. Muitas das vezes, quando a gente fala Ah, eu sou livre. Eu tenho liberdade. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer aquilo. Que legal que você tenha essa liberdade. Que tal aproveitar ela com inteligência? O que seria, Paula? Aproveitar a liberdade com inteligência? Não deixando de fazer as coisas que são obrigação. Igual eu falei aqui na história. Você é livre pra você curtir o final de semana inteira? Pra você namorar? Pra você dormir na casa dos seus amigos? O que que custa você se dedicar aos estudos? Você fazer uma coisa que seu pai e sua mãe tá pedindo? Respeitar o limite de horário que eles tão impondo? Até porque, gente, 14 anos ainda é uma criança. Desculpa pra todos que tem 14 anos se sentiram ofendidos. Mas pra você casar, talvez não seja muito cedo. Pra você ter um filho, é muito cedo também. A gente, quando tá na adolescência, que tem aquele primeiro amor, que tem aquela pessoa que a gente ama, a gente pensa que o mundo inteiro vai girar em torno daquela situação. E aí, quando você chega ali na casa dos 20 e poucos, dos 30, você vê que você podia ter aproveitado essa infância de uma forma muito mais gostosa e muito mais saudável. Então, eu convido vocês a não pularem etapas na sua vida. Você pode ter um relacionamento? Deve ter um relacionamento. Você quer namorar? Deve ter um namorado. Mas não pule as fases da vida. Não deixe de fazer aquilo que, pelo menos, os seus pais pedem pra você fazer, até porque você tá debaixo do teto dele. Então, ela fugiu, ela conseguiu ser feliz, hoje ela tá num casamento, ela é mãe. Que bom, né? Que deu tudo certo. Mas, infelizmente, as escolhas dela, que é dela, ela é responsável pelas escolhas dela, não é uma história, por exemplo, de se contar pra outro jovem, de incentivar o outro jovem. Você quebrar um vidro de uma escola pra roubar uma nota, o que tem de bonito nisso? O que tem de legal e de alegria e de interessante pra passar pra um filho, por exemplo? Quando ela for contar a história pros filhos dela, porque agora ela tem filho, agora ela vai ser mãe, entende? E, provavelmente, quando ela tiver 14 anos e o filho tem que dar tudo pro filho e o filho simplesmente quer fugir de casa porque achou uma namorada, ela também vai ficar triste com essa situação. Então, por isso que é tão importante a gente fazer essa análise. Se você é uma pessoa livre, cumpra, pelo menos, com as suas obrigações, respeite o limite dos seus pais e você vai ser feliz de qualquer jeito e vai fazer os seus pais felizes também sem contrariar o que o seu pai quer ou sua mãe quer pra sua vida. Então, deixe nos comentários se você já passou por isso. Curta, comenta, compartilha e me manda sua história. Um beijo e até o próximo vídeo.